Esse trilho carregou os vagões que levaram Anne Frank e sua irmã para o campo de concentração de Auschwitz. Os trilhos enrolados são para expressar o desespero, e foram marcados como se tivessem sido alvejados. O trilho se apoia em 93 dormentes, que se referem ao número de transportes que partiram do campo de Westerbog. Aqui ficavam os dormitórios. Os beliches eram teoricamente projetados para acomodar até três pessoas, mas na realidade às vezes dormiam até 18. O campo de Westerbog funcionava como uma espécie de vilarejo. Tinha escola, restaurante, cabeleireiro e até mesmo sua própria moeda. Tudo projetado pelos oficiais nazistas para dar aos judeus uma falsa esperança de sobrevivência. Por isso, Anne Frank também frequentava a escola dentro do campo de Westerbog. Estamos no campo de concentração, onde Anne Frank e sua família foram mandados logo após serem descobertos no anexo secreto. Esse era o trilho que conectava até o campo de concentração. Hoje, para chegar lá, é necessário caminhar em torno de três quilômetros por essa floresta. Logo na entrada fica a casa dos comandantes que controlavam o campo de Westerbog, em arredoma de vidro conservado exatamente como foi deixada. Esses são os vagões que levaram não só Anne Frank, mas milhares de judeus para campos de concentração como o Auschwitz. E aqui a lista de nomes que foram transferidos nesse dia e morreram nos campos de concentração. Lembrar para jamais esquecer. Assim como Anne Frank, mais de 100 mil judeus passaram pelo campo de concentração de Westerbog. Cada um desses túmulos representa a quantidade de vidas perdidas em cada campo. Aqui o de Bergen Belsen, onde Anne e sua irmã acabaram morrendo. Além de Anne Frank, outros judeus deixaram seus registros. Querida Jo, essa sou eu dizendo o ei pela última vez. Há dois dias estou em Dread, Westerbog, e amanhã seguirei ainda mais longe, mas continuo com a fé e a esperança de que ainda vou rever a minha esposa. Cada um desses tijolos representa a morte de um judeu. E de cima forma um...